Aperta Trilícias, Itamarinaldo Baquera Diz o que faço pra te esquecer Tudo que vejo lembra você Cinco da manhã, tento te esquecer A cada segundo, lembro você Canta parceiro! Só queria tirar você do pensamento Mas você não me sai da minha cabeça E insiste em ficar na lembrança Pra que eu nunca mais te esqueça Se eu tento dormir Você aparece em meus sonhos Se eu ligo até ver A personagem é você Não sei mais o que fazer A te esquecer Só queria tirar você do pensamento Mas você não sai da minha cabeça E insiste em ficar na lembrança Pra que eu nunca mais te esqueça Se eu tento dormir Você aparece em ficar na lembrança Se eu tento dormir Se eu tento dormir Se eu tento dormir Não sei mais o que fazer Pra te esquecer Se eu tento dormir Peguei minha quinzena de pedreiro Fiz barba, bigode e cabelo Tudo pra ficar Bonitão pra ela Comprei perfume da Avon Dois litrão e uma caixinha de bombom E o bolinho do aniversário dela Cinquentão na carteira Vinte do rubi Trinta do model Mas cheguei atrasado E na cena Já tinha outro fazendo meu papel Valdemina É o nome da cretina Mas eu a chamo de Val Belezão, pois e tal Essa garra em mim foi ela quem botou Valdemina É o nome da cretina Mas eu a chamo de Val Belezão, pois e tal Essa garra em mim foi ela quem botou Biriguete de cara pintada Volta, meu amor Aperta, trilícias! Itamarinaldo Baquera Portal do Arrocha Comprei perfume da Avon Dois litrão e uma caixinha de bombom E o bolinho do aniversário dela Cinquentão na carteira Vinte do rubi Trinta do model Mas cheguei atrasado E na cena Já tinha outro fazendo meu papel Valdemina É o nome da cretina Mas eu a chamo de Val Belezão, pois e tal Essa garra em mim foi ela quem botou Valdemina É o nome da cretina Mas eu a chamo de Val Belezão, pois e tal Essa garra em mim foi ela quem botou Biriguete de cara pintada Volta, meu amor Biriguete de cara pintada Volta, meu amor Sempre tocado é o nome da canção Oh, sofrência Portal do Arrocha Rato esquematizado Mesmo sabendo que eu tô errado E ela nem desconfia Eu traio ela como a sua amiga Ela disse que vai pro salão E eu tô indo pro motel da esquina Mulher traída é pior do que mala perdida Ela tava no mesmo motel E eu Me traindo com o meu amigo Na mesma moeda devolveu Ela tava no mesmo motel E eu Vingança é o prato que se come frio E ela comeu Como o chip trocado Não dói o meu doer E da Marinaldo Paquera Tá tudo esquematizado Mesmo sabendo que eu tô errado E ela nem desconfia Que eu traio ela como a sua amiga Ela disse que vai pro salão E eu tô indo pro motel da esquina Mulher traída é pior do que mala perdida Ela tava no mesmo motel E eu Me traindo com o meu amigo Na mesma moeda devolveu Ela tava no mesmo motel E eu Vingança é o prato que se come frio E ela comeu Como o chip trocado Não dói o meu doer O meu doer Me machuca tanto Tuas palavras ofensivas Foi mais que um tapão Toco no seu corpo Você finge que não sente Me encorta o coração Estamos felizes Estamos felizes Não Vou me enganar O coração Não tá bom pra mim Nem pra você Mas escuta o que eu vou te dizer Antes de ir embora Tenho só mais um pedido Faz amor comigo Faz amor comigo Ilu de eu facendo aquele amor bandido Faz amor comigo Antes de ir embora Tenho só mais um pedido Faz amor comigo Faz amor comigo Ilu de eu facendo aquele amor bandido Faz amor Amor Comigo Portal do Arrocha Bora falar de amor Amor Aperta trilícias Vita Marinaldo Baquera Me machuca tanto Suas palavras ofensivas Dói mais que um tapão Toco no seu corpo Você finge que não sente Me encorta o coração Estamos felizes Estamos felizes Não Como enganar O coração Não tá bom pra mim Nem pra você Mas escuta o que eu vou te dizer Antes de ir embora Tenho só mais um pedido Faz amor comigo Faz amor comigo Ilu de eu facendo aquele amor bandido Faz amor comigo Faz amor comigo Antes de ir embora Tenho só mais um pedido Faz amor comigo Faz amor comigo Ilu de eu facendo aquele amor bandido Faz amor comigo Faz amor comigo Faz amor 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 Itamar E acabar com isso pra sempre É dividindo a mesma cama E juntando as escovas e dentes Comprei um quarto e sala Pra nossa filhinha Amor Helena De acabar com isso pra sempre É dividindo a mesma cama E juntando as escovas de dente Comprei o quarto e sala pra gente morar No centro da cidade, dez no quinto andar Tô indo te buscar, chego em dez minutos Vamos ficar eternamente juntos Comprei o quarto e sala pra gente morar No centro da cidade, dez no quinto andar Convida seus amigos, puxa de cozinha Vai pensando no nome da nossa filhinha Helena Terezo Laurinha Helena Terezo Laurinha Itamarinaldo Baquera Ainda sinto meu cheiro Ao amanhecer Eu sem você as noites são tão frias Preciso me conter Te vejo no espelho Te vejo em todo lugar Sinto os meus sonhos contigo Preciso te encontrar Meu amor Por onde andas? Será que ainda sinto saudades Da nossa forma de amar? Onde estarás? Traz de volta o seu amor A saudade invade o meu peito Minha paz acabou Onde estarás? Onde estarás? Por onde andaras? Quero te encontrar O meu amor Itamarinaldo Baquera Ao vivo Ainda sinto meu cheiro Ao amanhecer Eu sem você as noites são tão frias Preciso me conter Te vejo no espelho Te vejo em todo lugar Eu sinto os meus sonhos contigo Preciso te encontrar Meu amor Por onde andas? Será que ainda sinto saudades Da nossa forma de amar? E onde estarás? Traz de volta o seu amor A saudade invade o meu peito Minha paz acabou Onde estarás? Por onde andaras? Quero te encontrar Ao meu amor Esse é pra relembrar É Itamar final do Baquera Aperta trilícias Hoje eu quero ter você pra mim Ficar ao seu lado Te pedir um beijo Um beijo molhado Um abraço apertado E mais Como se fosse Nossa primeira vez A gente entregando O tempo passando Nossa história se firmando Sei que a gente é capaz É Uh, 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 uh A gente é capaz Uh, uh, uh A gente é capaz Nosso amor será demais Itamarinal da Paquera NS Produções Portal do Arrocha.com.br O site oficial do Arrocha Homem da Guitarra A gente é capaz O nosso amor será demais O nosso amor será demais Itamarinal da Paquera Vivo! Aperta, primícias! Vai, nunca mais Eu quero pensar em você Me deixa em paz Me deixa em paz E não, hoje não O amor que um dia te dei Me fez muito mal Me fez muito mal O que é tarde Pra descobrir um amor De verdade, alguém assim começou E esse nosso amor Virar, virar, virar um tantalubos Quando amanhecer O sol vai trazer O sol vai trazer O meu anjo azul O meu anjo azul O meu anjo azul Itamarinal da Paquera Aperta, primícias! Foi você quem me escolheu Quando entrou Quando entrou no meu mar Quando entrou no meu mar Quando entrou no meu mar Navegou, não quis saber E atragou no meu caos E agora, quer me deixar Mas não posso aceitar Quem jamais vai separar O navio e o mar Sem ninguém Por favor, compreenda Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Numa ilha é só Abra a porta, vê-me beija E me diz que ainda sou Seu meu bom Itamarinal do Paquera Chora, coração! Não vai adiantar Se insistir, fugir Eu vou, eu vou te procurar Vou te encontrar Pra gente se amar Amar, amar, amar De coração Ao menos me deixe Quero tocar Quero tocar suas mãos Olhar no seu olhar E te beijar Pra gente viajar Pra gente viajar E haja fogo Pra gente viajar Pra gente viajar E haja fogo Eu vou, eu vou te encontrar Eu vou, eu vou te encontrar Sou tão banal sem ter o seu amor Tão banal sem ter o seu amor Sem teu amor me beija e me desreina Só sem teu amor Escolta o sentimento que despreza Sem teu amor não sou nada Sem teu calor não sou nada Sou tão banal sem ter o seu amor O seu amor Itamarinaldo Paquera Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobe dos meus segredos Isso já faz tanto tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi no seu diário arrancada Por um sonho Eu nem me sinto que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida A minha cabeça já está tão vazia A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Mais uma página Que foi no seu diário arrancada Foi um sonho Quero arrancada Quero arrancar essa página Quero arrancar essa página Da minha vida Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Aperta a trilícia Então vai, Naldo Pagué Essa é a história De um novo heró Que há pelos cumpridos A rolar no vento Pela estrada No seu caminhão Gravado no peito A sombra De um dragão Tinha um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Canta e toma Canta e toma Chega mais parceiro Essa é a história Essa é a história De um novo herói Tinha um novo herói Levar a namorada Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Tinha um novo herói Pode acabar Pode acabar Quem foi que disse Que o amor Pode acabar Eu 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 Não entendi Porque Nunca Consegui Te responder Se tudo o que eu queria era você Não sei o que dizer Eu não percebi que a razão era maior E adorneci num momento mais difícil Te perdi Mas nunca desisti Quem diz que o amor pode acabar? Quem foi que disse que o amor pode acabar? Quem disse que o amor pode acabar? Quem foi que disse que o amor pode acabar? Aperta a trilícias! Itamarinaldo Baquera Quem disse que o amor pode acabar? Quem disse que o amor pode acabar? Quem foi que disse que o amor pode acabar? Quem foi que disse que o amor pode acabar? Quem foi que disse que o amor pode acabar? Itamarinaldo Baquera Brilha no céu de novo uma estrela Soltando a luz que reluz seu olhar Baira no tempo um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solta o meu grito, seu nome é o vento Eu fico voando no teu pensamento Espero mais livre a cada manhã Cheiei numa flor de clave e canela E eu fico curtindo da minha janela Do copo suave de hortelã Itamainal do Baquero ao vivo! Aperta, trilícias! Mas se um dia eu chegar, muito estranho Deixa essa água no corpo lembrar nosso banho Mas se um dia eu chegar, muito louco Deixa essa noite saber, que um dia foi pouco Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nossos sonhos Minha cara pra querer tantos planos Se eu só quero te amar, te amar E te amar muitos anos Quantas vezes eu quis ficar solto Como se um dia eu chegar, muito estranho Como se fosse uma lua A brindar no teu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nossos sonhos Aperta! Aperta! E da Marinaldo Paquera Essa é boa! É tão lindo o teu jeito de olhar Quero ter seu carinho Tô querendo é de paquera Não me deixe sozinho Seu sorriso já me conquistou Quero estar ao seu lado Disfarçando você começou Vem, vem, arrocha, vem! Vem dançar Vem comigo pra curtir Vem paquerar Vem dançar Vem comigo pra curtir Vem paquerar Vem dançar Vem comigo pra curtir Vem paquerar Vem dançar Vem dançar Vem comigo pra curtir Vem paquerar Inlouqueço Aperta, Felícia Bora cantar Vem dançar Vem dançar Chega mais, chega mais Itamarinaldo Paquera Vem, amor Sem o teu amor Sem o teu amor Minha vida acabou Sem seu amor Fiquei na solidão Partiu meu coração Vem, amor Não vou Não vou Viver sem você Vem, amor Vem, amor Não vá Só quero te amar Volta pra mim Minha paixão Não vivo Não vivo de ilusão Viver sem você Viver sem você Vem, amor Vem, amor Não vá Eu só quero te amar Te amar Sei que vai passar Que eu vou superar Me esquece que eu já tô em outra Arruma outro pra você pisar Sei que vai passar Que vou superar Vai sofrer arrependida Quando da gente você lembrar Você vai pagar Chama no piseiro Itamar Hinaldo Paquera Ei, Toma Bora botar essa galera pra balançar, hein Bora apertar, Delícias Eu te amei Mas você Você brigou Com o meu amor Entreguei Dediquei Mas você foi bandida Brincou com a minha vida Agora arrependida Quer voltar Me esquece Que já tem outra Em seu lugar Sei que vai passar Que vou superar Esquece que já tô em outra Arrume outro pra você pisar Eu sei que vai passar Eu sei que vai passar Que eu vou superar Vai sofrer arrependida Quando da gente você lembrar Mas você vai pagar Afilando Afilando Você vai pagar Me esquece Me esquece Seu lugar Eu sei que vai passar Eu sei que vai passar Eu sei que vai passar Que vou superar Esquece que já tô em outra Quando da gente você lembrar Você vai pagar Eu sei que vai passar Aperta Sextou, coração É o dia De tomar O velho suco Da confusão Vem! Aperta Trilícia! Cheguei na parada Hashtag Sextou Dia de beija-lito Chama de novo Amor que se deixa gelada Desça aí Solteiros e casados Soltinhos Na condição Cheguei na parada Hashtag Sextou Dia de beija-litro E chama de meu amor Cerveja gelada Desça aí Solteiros e casados Soltinhos Na condição Chama as amigas Pro suco Da confusão Sextou, sextou Sextou, coração Dia de tomar O velho suco Da confusão Sextou, sextou Sextou, coração Dia de tomar O velho suco Da confusão Sextou, sextou Sextou, sextou Coração Dia de tomar O velho suco Da confusão Sextou, sextou Sextou, sextou Coração Dia de tomar O velho suco Da confusão Itamar Itamar Sextou, sextou Sextou, sextou Sextou, sextou, coração Dia de tomar O velho suco O velho suco Da confusão Errei Montar Montar A mala do paredão Já no espaceiro As novinhas Que hoje Acabam no mundão Que hoje Acabam no mundão Olha como fui um bobo Não entendi porquê Tanto sufoco passei com você E tantas marcas deixam cicatrizes Ei, ei, ei Eu esperar Muito de quem não tinha nada a oferecer Boca fechada é melhor que briga feia Decepção Decepção tem nome Se chama você Vou postar Avisando agora O que vou fazer Hoje eu vou montar A mala do paredão Já no espaceiro As novinhas Que hoje Acabam no mundão Que hoje Acabam no mundão Hoje eu vou montar A minha mala do paredão Já no espaceiro As novinhas Que hoje Acabam no mundão Que hoje Acabam no mundão Pra caramba e todos os paredões do Brasil Itamarinaldo Paquera Aperta a trilícia Itamarinaldo Paquera Pegaram no piseiro Ei, 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 ei Tá beijando a boca errada Tentando esquecer a certa Sair de madrugada Tentando superar o que não se supera Outro pode te levar Outro pode te levar pra cama Um vai se arrepender porque você não ama E quando o dia amanhecer Eu tenho um recadinho para te dizer Ei, 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 ei A frase do dia é Eu duvido Eu duvido Que ele te deixa de pé na pamba Eu duvido Eu duvido Eu duvido Eu duvido Eu duvido Que você não vai querer voltar comigo Eu duvido Eu duvido Eu duvido Eu duvido Que ele te deixa de pé na pamba Eu duvido Eu duvido Que ele te deixa de pé na pamba Eu duvido Eu duvido Na hora pra você dizer que o ama Eu duvido Eu duvido Que você não vai querer voltar comigo Que você não vai querer voltar comigo Que você não vai querer voltar comigo Eu duvido 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 Eu duvido